Obrigado, Presidente. Quero perguntar também a Sra. Presidente da ANACOM, a Sra. Fátima Barros e o Sr. Professor João Confraria. Eu vou procurar não repetir muito, não obstante, é quase ser quase impossível a gente depois de uma conversa longa e com muitos argumentos, a melhor, sempre o outro, que a gente involuntariamente também repete, mas também pode ser bom, pode ter um aspecto útil nisso, porque os temas são tão interessantes e tão importantes, digamos assim, que vale a pena às vezes sublinhá-los, ser sublinhados para que as soluções eventualmente possam ser melhoradas. Bom, já aqui foi muito dito sobre estas audições que fizemos aos sindicatos e às comunidades trabalhadores, que me trouxeram aqui um conjunto, de facto, de preocupações, muitas delas realmente pertinentes, que o Sr. Professor já também aqui falou neles, e também queria felicita-la pelo trabalho que ele nos aqui apresentou, que tem aqui dados muito interessantes para a nossa análise, também para o nosso conhecimento. Mas, deixe-me também dizer-lhe que nós ficámos preocupados, de facto, com algumas das situações que aqui foram relatadas, muitas delas, como já disse, foram aqui já faladas, mas tudo que tem a ver com a demora e outros atrasos da entrega do Correio. De facto, há postos hoje onde o Correio só chega uma vez de 8 em 8 dias, e há muitos, e não é só um sítio, há muitos no país. Há trabalhadores que vão para casa à noite, quando sejam às 5 da tarde. Também, mas isso é um sobrecargo de trabalho, derivado também, digamos, da tal redução do trabalho que tem vindo, que tem que se vim registrar. Tudo isso com consequências na degradação do trabalho prestado. Isso é que é o mais grave, é isso. E não há dúvida nenhuma que ainda também foi aqui dito que há estações com horários perfeitamente desajustados ao fluxo de tráfego que recebem. Porque há muitos sítios, muitas cidades, sobretudo Porto e Lisboa, onde muita gente vai aos Correios depois do trabalho e chegam lá, ou está fechado já o Correio, ou há esses problemas também que foram aqui sinalizados, que são importantes, que são importantes. Há, tem havido o que já falamos aqui na diminuição, na diminuição e na redução dos postos de trabalho que pode ter aqui também, que vem com tudo isto, não é? Vamos ver com tudo isto. Foi aqui referido uma situação que é muito grave também, que é as seções que correram muitas vezes não terem dinheiro para pagar os vales, os vales que sejam lá. E acontece com muita frequência. Chega-se lá o pensionista que vai lá receber, ou o beneficiário da União Social vai receber o seu valo, e os Correios não têm dinheiro para lhes pagar. Isso acontece e mandam-nos para outra estação, quilómetros de distância muitas vezes. Portanto, tudo isto são um conjunto de preocupações que nós registramos. Gostaríamos de ver esclarecidos, e que há de cada um conto tivesse existido a intenção, e ver o que é que pode fazer para melhorar e para obrigar o concessionário a ter aqui. Uma atitude diferente desta, e como disse, que não queria repetir, não quer mesmo repetir, mas também não deixo ainda de dizer que há aqui uma situação, quer dizer, está no incurso, uma otimização dos recursos humanos que os Correios anunciaram ano passado, nós anunciámos com isto, e com as decisões que estão em curso, amigáveis ou sobre qual são, muitas vezes os sindicatos também referem a isso, o serviço, se nada for feito, poderia ser degradado. Há outra coisa, quanto às, Sr. Professor, falou agora nelas, quanto aos indicadores de qualidade de serviço, até que ponto? As entidades, quem são elas? Quem são as entidades? Disse-me que em 2015, os resultados, não eram os resultados negativos, digamos aquilo que os indicadores mostraram, só que as entidades eram contratadas pela UCTDs, agora não é, agora sim, agora não é, quem é então? Que grau de personalismo também tem no trabalho que fazem? Que é porque tudo isto aqui também está em causa, não é? Tem em causa, quem são? Evidentemente que, sendo a multidata e contratada pela UCTDs, ela pode tender a fazer relatórios e a fazer um trabalho para que o seu cliente não possa ficar mal na fotografia, mas se ela for independente e com um grau de personalismo, digamos, atendível e recomendado, pode ser que os resultados sejam outros. Pronto, no fundo, eram estas questões que nós teríamos visto nas saídas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.